É da polícia? Os sequestradores fizeram contato? O senhor tem alguma pista? Por enquanto, não. Teria algum namorado? Vivemos só nós dois aqui nessa casa. Ao teu lado, a gente precisa de mais elementos pra poder prosseguir a investigação. Essa aqui é a sua esposa? Ela vive na capital. Será que a Camila não está com ela? Por favor, do que se trata? É sobre o desaparecimento da sua neta, Camila. Esse caso já foi resolvido. O sequestrador já está até preso. Espera aí, quem não está entendendo nada agora sou eu. Mas isso é um absurdo. Não, Patrícia, o que a gente menos quer é brincar com alguém. O nosso objetivo aqui é preservar a vida da sua filha, da sua neta. Vocês não estão entendendo. Minha neta Camila está morta. Eu penso que seria bom vocês irem conosco no sítio conversar com ele. Eu estava esperando vocês. Doutora Raquel, foi ele que matou minha filha. Eu fiz o que tinha que ser feito. Eu fiz o que tinha que ser feito.